Música Um cor de raiva ruim, um cor de fome Alguém mandou Mandou parar a ruim, coisa do zumbi A raiva dá pra parar pra interromper A fome não dá pra interromper A fome é raiva, coisa do zumbi A fome tem que ter raiva pra interromper A raiva é a fome de interromper A raiva é a fome de interromper A fome é raiva, coisa do zumbi A raiva é a fome, coisa do zumbi A raiva é a fome, deixa00p, ca... A raiva é a fome pensando oito A fome é raiva تمome Boa, boa, let's go! Boa, 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 let's go! Boa, 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 Rinse it, roll it, Rinse it, Rinse it, roll it, Ruff, Ruff POP HOT Tchau. Tchau.